Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é pra lembrar o dia que o Bob veio aqui pra nossa família. Ele tinha um mês de vida apenas. Ele era bem piquititico e ele comia ação pra filhotes pequenos. Eu molhava na água morna, né? Deixava ficar mais molinho e esfriar e dava pra ele. E também dava sachê de frango e de carne para filhotes. Essa foi a alimentação dele. Ele não gostava muito de água, não. Mas, aos poucos, eu deixei água disponível e ele ia comer, bebendo aos pouquinhos. Leite de vaca, nem pensar, gente. Eu não sabia, mas não pode dar leite de vaca pra eles, tá bom? E é isso. Agora já está com dois meses e vocês vão ter mais vídeos dele por aqui.